Bora, Brunão! Bora, Bruno! Bora, meu irmão! Olha que ele tá vindo! Eu tô vendo ele brilhar ali, hein? É sacanagem, é só pra te dar um ânimo. É apoio! Esse aí é grande, hein? Tá entregando, tá entregando. Bora! Tá bom! Tá igual jogador de futebol. É, filho? Ficou me zoando aí, ó. Aí, ó. Esse é o Brunão, aí. Barqueiro sinistro, aí, ó. Inaugurando a lancha, aí. Com excelência! Garradaço, aí, ó. Monstro! Tamo engatado, galera! Tamo engatado! Aí, Fernandinho! Tamo engatado, hein? Não é Bahia, não, mas... Aê, Bahia! É, Bahia! É, moleque! Aqui é a Ilha Malvinas. Ó, dói. Ninguém me filmou. Vocês são fodas. Tá, galera? Cadê o barqueiro? Nem se esporra. Olha o tamanho. Meu Deus! Nossa, cara! Olha! Olha! Tamanho da peça, hein? Não, Bahia, não, cara? É... Não, moleque. Olhão de boi! Não, é biju pirá. Caralho, é biju pirá. Jagrelo! Biju pirá! Nossa, senhora! Me ajuda aqui, viado! Nossa! Tem bicheiro? Tu não tem bicheiro aí, não? Chama no rádio! Chama no rádio! Puxa mais, puxa mais. Puxa mais um pouquinho. Puxa mais daí. Bota pra dentro. Tenta botar pra dentro do barco. Traz pra cá, ele. Traz, levanta mais um pouquinho. Levanta mais. Deixa ele... Tá ali, hein? Já rodou. Mãe, você vai acabar, vai. Descansa. Traz pra cá, traz pra cá. Galera, ó. Isso aí. Um puta exemplar! Puta! Gui, ó. Bruno, ó. Porra! Vai descer, vai descer, vai descer. Isso, garoto. Vai! Vai descendo. Foi, garoto! Parabéns, irmão! Parabéns! 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 Obrigado.